Oi, meu nome é o Wiki! Hoje estou aqui com mais vídeos da minha playlist Geografia para Passar! Então pessoal, vamos lá! Geografia para Passar! Essa é uma clássica questão de VOF Bem, você já conhece esse tipo de questão Cai em tudo e qualquer prova E você tem que marcar VOF Ok? E prestar muita atenção na interpretação do texto Então pessoal, vamos lá! O uso de combustíveis fósseis Tem contribuído para o aumento Das suas ácidos no continente Isso, a pergunta está se referindo Ao continente europeu, beleza? Ok pessoal, verdadeiro! Olha só! Inclusive incentivados pelo alto poder Atquisitivo de consumo Da população europeia Então, a população europeia Por os países da União Europeia Serem desenvolvidos, eles têm Um alto poder de consumo Então, um europeu com o salário dele Consegue comprar bastante coisas Ok? As coisas lá são baratas E eles ganham bastante E assim, eles conseguem comprar várias coisas E o poder de consumo deles É muito grande Um dos maiores do mundo Então, verdadeiro! Pessoal! Isso daí acontece por causa do quê? Porque os europeus têm dinheiro Então eles conseguem comprar esses produtos aí Que usam combustíveis fósseis E isso tem aumentado o número de subas ácidas no continente Isso está aumentando o número de subas ácidas no continente Inclusive, a Europa está com outro projeto De incentivar as fabricantes De começarem a fazer carros elétricos Então é isso pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like E até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto